Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de DripCraft Nossa linda barra da série de Minecraft com mods no Minecraft com os nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil E no vídeo de hoje, mas gente linda, lá a JPVP vai fazer uma investigação meticulosa na base de todo mundo Pra dar uma olhada no progresso de geral da série, principalmente no meu E como vocês podem ver, hoje a gente voltou a usar aquela roupinha que a gente estava fazendo no começo da série Porque hoje é um momento especial Serem bem-vindos ao último episódio de DripCraft Uma série que foi muito legal, muito feliz, quebrei vários séculos do canal Conheci muitas pessoas legais, me aproximei de outras Aprendi muita coisa, a gente se divertiu muito tempo junto nisso Porém, tudo que é bom tem o seu fim, pra poder dar um espaço pra alguma coisa nova Enfim, obrigado de verdade Eu não sou muito bom com agradecimentos, por causa que eu fico com vergonha e tudo mais Só que é a mesma coisa que eu falo quase todos os vídeos pra vocês Vocês mudaram a minha vida, vocês fazem a cada dia eu ser uma pessoa melhor Aprender alguma coisa nova, melhorar alguma coisa Me sentir bem com outras coisas que eu não me sentia Melhorar em outras Sinceramente, eu tô vivendo um sonho E tudo isso é graças a ter vocês na minha vida Então, tamo junto, gente Obrigado de verdade mesmo, tá bom? Enfim, enfim, chega disso aí tudo Bora pro nosso tour que nós mereces, gente Então, bora lá, vai! E bom, tem muitas partes que eu quero mostrar aqui do servidor Porém, eu quero começar pela minha base, né? Obviamente, né? A minha linda casinha que demorou tanto pra ficar pronta Mas finalmente tá Não sei se vocês vão lembrar, mas o editor vai colocar aí pra vocês Uma print de como era a nossa casa no começo Mano, a nossa casa era literalmente esse cômodo aqui Hoje é um cômodo, antes era a minha casa inteira, só essa partinha aqui A porta dela ficava nessa parte aqui, pra vocês terem noção Essa entrada aqui já existia Depois o Elquinho fez essa praça que tá linda também, por sinal Olha que da hora essa praça Aí, com o tempo, teve a reforma da casa Que, mano, virou uma mansãozona, né? Ficou legal, eu gostei Eu achei muito bonita Eu sinto que nessa série eu aprendi um pouquinho mais a construir e decorar Por falar em decorar, o Elquinho, mano Se tornou um dos meus melhores amigos do mundo nessa série aqui Foi muito legal isso E ele decorou minha casa como presente Por sinal disso, ele tá morando comigo também É meio do nada, mas é Enfim, ó, que legal Eu não mostrei com muitos detalhes ainda, eu acho Mas eu vou dar uma mostrada pra vocês aqui, ó Entrando aqui, ó, tem essa salinha aqui Tem uma cozinha bem bonita, bem legal Bem fofa, né? Aqui, ó, tem um hallzinho de entrada Eu percebi que ele fez a decoração tentando basear bastante coisas que eu gosto Dá pra ver que tem bastante decoração Tem roxo, tem os tapetinhos que eu acho fofo Tem os quadros Ele, 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 não sei Mas eu sinto que, sem eu explicar pra ele como eu gostava das coisas Ele conseguiu pegar o, pegar o esquema, tá ligado? Ele fez tudo bem bonitinho, como eu gosto mesmo Ó, subindo aqui, tem a área dos quartos Bem bonito, com vários detalhes legais Daí tem o meu quarto aqui, ó Quarto do AJ Que tem um, finge que é um cupcake azul Aqui é um bolinho de alguém Comi Ó, deu super salto Legal Eu não sei quem me deu, mas obrigado Ah, tem a minha caminha Tem a cabeça do Alquinho Da Nogar A minha Tem outra da Nogar aqui E alguém colocou uma tesoura na gaveta Não sei porquê Enfim, tem o quarto do Alquinho aqui também Que tem a cabeça dele A da Yua, da Nogar Bem legal E aqui tem uma área que vai pra dimensão de mineração Mas antes, uma coisa que eu queria mostrar nessa casa Que eu mergulho muito É o sistema de baú do Applied Energetics Basicamente, tá vendo esse sistema de baús aqui? Esse aqui é o meu e do Alquinho Sistema de baús Tem todos os nossos índices Que a gente se uniu pra... Já que a gente... Eu e o Alquinho Tinha um trato que era assim Ele pega o meu zinho Eu pego os dele A gente falou Vamos unir o sistema de baú logo Mais rápido Enfim, esse sistema de Applied aqui Não é esse bloco de madeira não Ele é assim, ó O sistema tá aqui Que ele passa por dentro da parede Que desce pra cá Que ele se encontra nesse outro sisteminha aqui Que também funciona E continuando a descida Ele passa por todo o meu porão Até encontrar o meu sistema de baú real Que é esse daqui E ele se espalha por mais partes Por aí vocês já vão ver ela Calma aí Agora, antes de mostrar a parte de fora da casa Vamos mostrar pra vocês a dimensão de mineração rapidão Essa aqui é a dimensão de mineração Olha o diamantinho ali Olha o outro aqui Basicamente, eu cavei uma área de 100 por 100 Aqui tudo, ó Tudo isso daqui Uma área gigantesca Como vocês estão vendo aí Pra pegar minério Pra ter passere toda Eu também deixei um tempo Pegando umas pedras e tudo mais Só que eu não limpei a área toda Porque primeiro Que eu nunca ia conseguir usar tanta pedra Segundo que É legal o servidor Deixar a máquina rolando Então não tinha o porquê Mas Temos crates e crates de pedra aqui Mineramos muita coisa Aqui também Fizemos uma área do ritual Do Blood Magic Que é o mod que a gente usou Pra fazer a nossa armadura Que aumenta a nossa vida Em quase 50 corações Também fizemos um spawner Do Wither Boss Temos o único do servidor Que tem esse daqui É um spawner de Wither Que literalmente nasce Wither E quando ele nasce Morre exatamente Me dando Nether Star Basicamente é a melhor farm De Nether Star dos servidores Só eu tenho ela Fiquei muito orgulhoso disso Enfim Seguindo por aqui na minha casa ainda Tem a parte de trás dela Que é bem da hora Saca só Mano Essa aqui eu fiquei feliz Quando construí Aqui eu falei lá A J's Build está melhorando Ó Ó Esquiseirinho de flor bonito A garagemzinha aqui Que aqui me ajudou com a garagem As minhas motinhas Tem o porão Já mostro pra vocês também Ó Seguindo aqui a estradinha Tem o meu altar do Blood Magic Que foi o mod que eu Mexi bastante pra fazer essa armadura Deu muito trabalho E foi muito legal Adorei mexer com esse mod Foi bem legal mesmo E agora O meu porão Como vocês podem ver Eu fiz ele baseado Numa dega de vinho Da vida real Que eu gostei pra caramba Aqui ó Tem várias alavancas secretas Que ativam farms E outras farms que eu tenho E aqui o sistema de baú Que eu falei pra vocês Que passa pela tua casa toda Ó Aqui tem uma farm Que nasce Wither Skeleton Com armadura completa E sempre nasce com ferramenta na mão E aí ele morre E pega todos os encantados E manda pra cá E com isso A gente extrai os encantamentos Tipo Olha quantos encantamentos A gente tem aqui Então com isso Tem uma farm de encantamentos Aqui tem uma farmzinha de livro também E quando eu ativo Minha farm de XP Dei um montão de piglin brut pra cá E o farm de XP sem parar Seguindo pra essa outra parte do porão Tem mais um sisteminha de baús Mais decoração Uma farmzinha de coração De gelo do boneco de neve Sistema de baús Uma fabriquinha de poção Do Helicry Que dá pra fazer umas poções melhores Que a do criativo E a fornega do Tinkers E aqui O sistema de baús Bom Da minha base É isso Essa é a minha base Maneira demais né Seguindo pra cá Temos a casa do meu amigo Jazz Roche Muito legal a casa dele Uma casa monstro Muito da hora Uma das pessoas que eu mais gostei De me aproximar Nessa época do top Tô muito feliz De ser amigo dele Porque ele é uma pessoa incrível Casa do mano Carlin Que é um mano da hora pra caramba O Carlin é louco Mano Tá vendo essa casa do Carlin O Carlin literalmente gira E para na posição que girar Quer ver Ó Vou fazer a casa do Carlin Parar de ponta cabeça Ó Agora E parou Daí aqui é a casinha dele Muito linda Aqui tem uma casa automática Que o Foca fez Um pote de Nutella Que é a base do Foca Muito da hora E aqui Tá uma Um centro de pesquisa Mágico do House Mano Olha Que construção fenomenal Pra quem não tá ligado A raiz de armandade Galera Pra cá tem a ilha do Tex Eu acho que ele vai fazer A base dele aqui né Por causa que vale lembrar Que a minha série tá acabando aqui Mas tem galera Que vai continuar Mais um tempinho ainda Não sei quanto tempo Mas a minha tá acabando por aqui já Porque eu já fiz tudo O que tinha pra fazer E ó Eu acho que ele vai fazer A casa dele agora Os canhãozinhos aqui ó Casa do Night Palácio fenomenal Do Manar King Daora demais ó Mano Aqui é bom demais né gente O King chega Chega a ser desumilde Quando ele constrói mano O cara é muito bom Mano Muito louco Eu acho que ele vai decorar Agora ainda Agora seguindo aqui Pra vila da Irmandade Tem aqui a base espacial Do Pedrux Que é uma Space X Bem legal ó E a parte secreta Da base dele Que é um botão na rua Que abre o chão E tem um laboratório Do Pedrux O Pedrux faz laboratório Junto com o Night Eles são meio loucos Eu acho isso muito legal Ó Isso aqui é novo Medo Outra base da Irmandade É essa casa inicial Do Mano Muito fofa a casa dele Mas ele não tá usando Ele tem uma base maior Já mostro pra vocês Casa do Mano Muito louca também Uma das casas mais icônicas Da série na minha opinião Porque é uma casa bem diferente Muito linda Eu gostei real da casa dele Casa do nosso amigo Mano Pupu Que a casa dele Por fora é bem simplinha Mas por dentro mano É da hora Mano A casa do Apu por dentro É boa É boa Ó Por sinal Apu uma das pessoas Que eu mesmo me aproximei Durante o top Vocês perceberam Tipo eu sempre fui Bastante próximo do Apu Obviamente Mas de tempo pra cá A gente se aproximou bastante Estou muito feliz com isso também Ó Outra pessoa bem da hora É o Kotox A casa do Kotox Aqui ó galera Casa do Kotox É da hora O Kotox é uma pessoa bem legal Também gosto muito dele Mano Eu tenho feliz De ter ele como amigo Por perto de mim Uma pessoa da hora Maneira E muito inteligente Ele Bem legal isso né Agora vamos mostrar A base do The Left Porque a base do Let É louca Manos E isso daqui É a base do The Left Mano Sim O The Left mora Numa usina nuclear Uma fábrica nuclear Eu nem sei o que que é isso Mano Tão surreal que é Mas mano Olha esse gerador de energia Que ele tem louco Não sei o que que é Essas máquinas loucas Também não sei o que que é Isso aqui é caminhão Isso aqui eu sei E mais máquinas loucas Que eu não sei o que que é Mano Da hora Demais Mano A base do The Left É maneira Mano O The Left é um cara muito da hora Eu gosto muito dele E ele fez muita coisa legal Nessa série mano Eu fico muito orgulhoso De ele ser De ser praticamente um irmão Pra mim mano É uma pessoa tão Tão inteligente E legal assim na minha vida Mano Eu fico muito feliz Essa pessoa só assim Perto de mim Sabe É bem legal E bom E com isso foi a vila da irmandade Vamos mostrar agora também A casa da nossa amiga Cherry Que foi uma pessoa Que também que eu virei amiga Eu fiquei muito feliz disso Porque a Cherry é muito da hora Muito legal mesmo Olha a casa na dela Mano A Cherry é boa A Cherry é boa Mano Ela fez uma casa no Halloween Muito hype Muito da hora Eu percebi que a Cherry gosta muito de lua Achei isso muito fofo Achei legal Aqui ó A casa da Judy A minha amiga ali Oi amiga Oi amigo Bom Bom Me mostra a sua casa Eu tô fazendo o tour É maestro É maestro Olha pronto Ganhamos um acompanhante aqui no tour também Que também a gente tá fazendo tour pela cidade Turma de Maris Miga O que que é isso aqui Tadinha na sua casa É bagunça de final de série né amigo É faz parte assim Mas tu vai fazer isso logo agora É pois é É porque assim Eu falei cara Todas as horas que eu precisei fazer o Timerit Eu tinha pedido pro Dan Rick Aí o Night Ele resolveu comprar o Timerit de mim E o Apu também E aí eu falei Cara Eu vou aprender a fazer essa máquina Entendeu Nos 45 do segundo tempo Mas deu tempo Aprendi E ficou legal Gostei É boa É boa Dá tempo de quebrar né Pode quebrar Se tá achando ruim Pode quebrar Pô tua casa é mó linda Tá desvalorizando Essa bela build sua Com a baratinha da amizade Cadê a baratinha da amizade? Amigo Eu libertei ela amigo Ela vai dançar em outros mares né Exatamente Eu falei Cara A gente vai embora Daqui Eu não vou deixar ela presa Entendeu Eu achei melhor Liberta ela Justo 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 Olha ela aqui Tartaruga O nome dela Não sabia dessa É o nome dela Eu acho que ela ficou Apegada ao terreno Entendeu Mas eu deixei ela ser livre Ah fofinha Fofinha Ela vai cuidar da casa Ei Mas me mostra sua casa Me mostra sua casa Ai Cheguei Cheguei Como se você não conhecesse Você já deve ter vindo aqui Me roubar Acho que até vez Mas tudo bem Eu se acusei Olha Aqui é um bolinho Aqui é um bolinho amigo Prepari especialmente pra você Me dá uma espada Eu não tô com fome não Você tá com veneno em mim Ai a espada que eu tenho Ai Ai Foi 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 Ah olha amigo Você quer uma canequinha De coração roxo De presente Eu quero Vou pegar É sua Caneca Pronta Aí eu botei aquele líquido Do Astro Sorcerer Aqui sabe de piso Era pra ele ser branco Ele tá branco ou tá azul pra você Tá azul Pois é Era pra ser branco Na época que eu fiz Eu tava branco Aí ele ilumina também Entendeu Eu não botei muito lampião Aqui Ele ilumina Isso é bom Isso é bom Aqui ó Tem um andar de cima também né É É isso aí Eu falei que eu ia decorar Mas eu não decorei Ele não decorando Ele ficou meio bagunçado Mas é um espaço útil Entendeu Todas as máquinas Não Tem tudo aqui A cama do parmeiro Que você gosta do parmeiro Você falou Não É não Eu não Eu não ligo pra futebol Não amigo Vai Brasil Tá Tá e é isso aí Você quer dar uma zoiada aqui Enfim Você anda na casa do Nogalho Aqui ó Tem a casa da mana Eu acho que eu passei mais tempo nessa casa Que ele tinha falado sério E ele tinha falado sério E daí ele ficou com uma vergonha Foi tão legal Caraca Vocês não prestam Não Mas sabe Sabe que isso é bom Por causa dessas coisas Que acontecem as coisas Entendeu Daí tipo Hoje eu e o Night É mó amigo Então tipo É graças a essas brincadeiras Que a gente criou proximidade Então mó feliz Mó feliz Ah entendi Entendi É Pois é Nossa amizade começou A gente se matando Três vezes por dia Né amigo Verdade Opa 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 Não precisava relembrar Assim Enquanto ela vai pegar O item dela Vamos passar aqui na casa Da Sana É meio estranha Parece casa do Apu No Top Craft Mas ó É uma casa de abóbora Halloween aqui Bem legal Tem várias coisas Sochas Ó essa cabeça Que foi do dia Que eu e a Sana Fez a trollagem Foi muito legal Foi muito legal Foi do dia legal E daí é isso Aqui tem onde a gente Pega o item dela Ó ó Amiga Vou te dar uma roupinha Pra você vestir Por causa que Eu tô usando a roupinha De começo de série Pra ser nostalgia Então usa essa daqui Que o Night me deu Não perde Que ele me deu Por causa da amizade Minha e dele Tá Que bonitinha Pera aí Deixa eu te encantar Amiga Deixa eu te encantar Vou me encantar Aí te encantei Meio que isso Agora me tá encantada Aí ó Olha gente Faz fanart nossa Aí ó Deu de lobinho Dela de empregada Fofo amigo Caraca Tu não tem máquina De lavar em casa não Mó fedendo a roupa Ai que eu vi Pra você retorno Na sua casa Ele tava muito poeirado Foi mal Enfim Continuando Aqui tem a casa Da Bolívia Bolívia é outra pessoa Muito legal gente Que nessa série Eu me aproximei bastante Também Então eu fiquei muito feliz De ver a maior amiguinha Bom Estranho Estranho Esse negócio Que mais Enfim Tem a casa dela Aqui ó Toda gótica Do rock Cheia do socho Geladeira preta Gente Um sonho da minha vida É ter uma geladeira De duas portas pretas Tá bom Sobre a deixa bem claro Eu achei muito bonito E eu que dei de presente Pra ela sabia Só que na real Essa aqui acho que É a quinta geladeira Porque ela quebra Quando Ela não dropa Tá ligado E aí Enquanto a Yu Tava decidindo Onde é que ela ia botar No lugar Ela destruiu Umas 15 geladeiras Que eu fiz Meu Deus Isso é legal Isso é legal Isso é legal Legal Sim sim Ó A casa da Yu Também ó Tem uma estufa Aqui do lado Bem bonita E também tem uma área Que ela usou Pra fazer o mod Do Eidolon Eu tava nesse dia aqui Foi bem legal Tá bom O Porão Bela Você sabe apresentar ele Minha amiga Ah mais ou menos É que já mudou Ela tá aqui Inclusive Ela tá aqui ó Vamos pedir Ó Vamos só ignorar Pra ver no que dá Tá bom Já sei já sei Usa aquele bagulho lá Aquele bagulho lá Que bagulho De ficar pequeno É o anel O anel Não, 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 não Não Eu quero te ver Ó Faz o seguinte A gente vai fazer o tour Na casa dela E toda vez que ela fala Com a gente A gente só ignora Pra ver a reação dela Quando eu fiz com o Bruninho Isso O Bruninho começou A andar com a espada Atrás de mim E da Sam assim Mó bravo Eu quero ver no que vai dar Tá bom Tá bom Faz o tour aí Pra fazer Pra fazer outro vídeo Que ela ainda tá aí Cara Essa parte aqui Eu confesso Que eu não entendi Muito bem O que que é Tem uns negócios Do Silent Gear Que eu não mexi Os armazenamentos Também até hoje Eu não entendi Também até hoje Não entendi Aí aqui ó Tem uma parte Que eu usei bastante Que foi essa máquina De triplicar minério Entendeu Eu usei bastante Isso aqui Eu usei aqui também Uma vez É bem útil Bem prático Eu gostei bastante Quando eu usei Sabe uma coisa Que eu descobri Eu descobri Caio isso aqui Tá vendo esse cubo de energia Dela aqui Aham Ó Vou ficar pequeno Pera aí Olha que legal Dá pra ele trazer Do cubo de energia Muito louco Carrega as coisas aí Podia carregar né Não né Mas se você mudar A configuração Do cubo de energia Pra ele tampar Todos os lados Eu não consigo sair daí Ignora 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 Tá bom Aqui ó Ela fez uma farm Muito louca De látex E não sei o que Com aquele A esparada Do Não Segura Segura Não Isso aqui é fazer latex Aqui Beleza E aí Tudo bom Gente Tudo bom Vai tirar A casa dos outros Aqui Aí aquela coisa A farm Entendeu De vaca né Dá pra escolher O líquido da vaca Que dá pra fazer Carninha Se não me engano Fazer um montão de coisa O que é isso aqui Você sabe o que é Eu acho que é farm De madeira Ai É parte da farm Do látex Tô bem Por que você tá com dor Você tropeçou aí Não Não Aconteceu nada Não Tô bem Tô bem Bora cagar Tô bem Bolívia Bolívia Nós está fazendo o trono Na sua casa Bolívia Nós queríamos ver Sua reação Ela quer votar Ela ficou triste Muito fofa Bolívia Muito fofa Vou chegar A regeneração Nela Vai dar o coraçãozinho Pra ela Vai dar o coraçãozinho Pra ela Vai dar o coraçãozinho Pra ela Ela tem que ignorar Da gente Agora Fofa Tá E ó Amiga Seguindo aqui Também Tem a casa de chocolate Do Foca Você chegou a ver ela Eu cheguei Mas acho que Foi só por fora Nela Não tem conteúdo Poxa vida É que ele falou Que ele tinha que ver Uma casa Das craft girls Já criaram uma craft girl Mas ele falou Que não ia decorar Entendi Mas sabe Que ia ser interessante Tem um bagulho Eu vi que o Night Fez uma espada de chocolate Então tipo Tem um material chocolate No É Mas não tem tanta coisa Pra fazer Mas é bem roubado A espada de chocolate Então mas imagina Podia encher a casa de chocolate Ia ser interessante Espada de chocolate É talvez Ah qualquer coisa de chocolate Dentro da casa de chocolate Ia ficar legal de chocolate Chocolate, chocolate Ó e a última casa Que tem aqui Que eu não passei ainda Na real tem duas Tem a casa do Nonô E a do Florevin Vamos lá do Nonô primeiro Que a do Nonô é hype Vamo, vamo Ó a casa do Nonô Você já viu como que é? É eu acho que eu entrei Poucas vezes aqui Véi Tá um pouco mais vazia Porque a casa do Nonô Era uma casa meio provisória É uma casa pra você ignorar Tanto que ele tirou quase tudo Não vou nem perder muito tempo Mostrando aqui O rolê da casa do Nonô É lá em cima Nossa a casa do Nonô É muito da hora Você vai gostar Ó vem cá amiga Eu tô agarrando nas paredes Ó clica com o dinheiro Nesse bloco aqui Ó que da hora A base do Nonô mano É na dimensão do void Caraca véi Eu da hora Ô Nonô é doido né Nossa a casa do Nonô É muito hype Ó tem várias farm aqui Louca Ah gente Aqui é muito complexo Pra explicar Desculpa gente Eu não fiz faculdade não Não é tudo bem Mas amigo Caraca É mó da hora né Mas no início da série Deve dar mó medir De fazer isso aqui né Então Quando eu gravei com o Nonô Eu não voava ainda Então eu caí muitas vezes Do void Eu tava com medo da Nonô Ele me deu um item Que eu tenho até hoje Quer ver ó Deixa eu pegar aqui ó Ah Eu vou pra base Entendi Entendi Eu usei muito esse item Você não tem noção E a última casa aqui das vilas É a casa do Florentino Mano Ele fez essa casa aqui ó Nesse buraco colossal Bem louco né Bem a cara dele Acho bem legal Essa coisa que ele gosta de fazer E fez uma ilha voadora Que eu achei muito hype O que você achou amiga? Ficou muito hype Mas ué Cadê a casa dele? É eu acho que ele vai fazer A base dele então Agora né É véi Nossa Eu acho que eu já sei Que vai vir aqui Acho que é um baita Castelo gigantesco Será assim? Nossa É hoje Da hora né Bom Eu sei que independente Que ele fizer Vai ficar da hora Porque o cara é da hora É um cara também Que eu gostei muito De me aproximar nessa série Fiquei muito feliz com isso Eu acho que daqui Acabou as casas né Tá bom A gente só tem mais uma casinha Que tem que ir Só que ela fica meio longe daqui Então vamos pra cidade da Redstone Tá Aqui é a base do Mano Da tela Eu não sei se pra você também Laga Mas pra mim aqui Laga mais Do que lá no centro da cidade Modpack é pesado A base do Dan É oito modpack Sim velho Caraca Eu não sei Do fundo do coração gente Eu não sei Como que o Dan Faz pra gravar aqui Porque tem muita coisa E daí dá muito leg A base dele De verdade Mas que é da hora É da hora Sim Mano Ficou muito bonito Isso aqui Bonito e útil né velho Todo lugar que tu olha É útil Todo lugar tem coisa Até não caber mais Nisso O Dan é bom Ele sempre faz Uma base maneira Nas séries Bom Vamos entrar aqui Na entrada né Obviamente Que é aqui ó Apertando essa alavanca Vai abrir uma portona Bem da hora Bem miga E aqui Entra na base do Dan Algumas coisas eu sei Mas eu não vou ficar Explicando essas máquinas Complexas dele não Mas a parte importante é Sistema de baú do Dan É aqui gente Ah Você sabe onde é o sistema De baú de todo mundo né amigo O Dan me ajudou muito nesse final da série Porque eu precisava de muita mana Do Marro do Tsukai Pra poder upar a minha espada De dano infinito Daí ele tava me ajudando bastante Ah entendi Entendi Sabia que ela tá dando 250 mil de dano Ah desculpa Sabia 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 Teve uma vez Que ela deu um milhão de dano Sabia Caraca É é é bem legal Ela mata qualquer um agora Enfim Ó o Dan tem muitas Farms Eu sei que tem uma partinha aqui Embaixo que é bem legal Mas não tem muita coisa Pra mostrar aqui Porque meu PC morre na base dele Que é essa parte aqui de baixo Que é bem legal Ó tem várias spawners Várias máquinas Tem vários bicho louco Que ele tá lutando contra O Dan tá sempre 24 horas Online farmando alguma coisa Bem legal isso dele Bom amiga Então agora só falta a cidade Bora lá E bom gente Aqui na parte do tour Pela cidade Nós vamos fazer de carro Já que a cidade foi projetada Para andar de carro E num dos últimos vídeos Eu junto com o Elquinho Reformamos tudo E teve umas partes Que a Nogal também ajudou Então ficou da hora Então agora vamos ver a cidade E só pra lembrar Que o carro é meu Esse carro agora é meu Mas você que tá dirigindo Já é meu Eu dei pra ela o carro gente Ó Chegando aqui nessa parte Que não era pra andar de carro Gente que é da cidade Aqui entre as estradas Bom primeiro Eu vou dar um tour pra vocês De carro Pra vocês verem como ficou as ruas E depois a gente vai fazer Um tourzinho voando Então só pra vocês dar Um bizu aqui em tudo Ó que da hora Vendo as lojas Vamos ver na vista aí galera Olha que bonitinho tudo Daí tem uma curvinha aqui Ó Tem mais lojas Pra cá tem mais lojas Bonitinhas Pra cá tem o posto da IU Posto de gasolina Pra reabastecer o carro Amiga Sei que tem carro Pode usar hein Daí que dá pra ir reto Dá pra subir aqui Vamos subir aqui Olha E pra cá Tem o banco E a polícia Ó Da hora né Agora vamos a pé pra voar E mostrar tudo amiga Amiga eu acho que eu buguei Dentro da terra Ué pra mim tu tá normal Ai voltei Tá Bom no vídeo da decoração Eu fiz essa descidinha aqui Bem bonita com o pessoal Olha que lindo está a cidade agora Não não amiga ó Ficou muito fofa Eu gostei muito de fazer essa parte aqui Foi legal A cidade tá bem linda Agora as cascadas d'água Finalmente estão no real Tem uma entrada bonita Tem uma árvore Tem agora Todas as lojas tipo Conseguem ser acessadas pela estrada Menos a loja do Tex Que ele quis fazer uma loja na ilha voadora Então tipo Não dá pra fazer uma estrada voadora né E também eu acho que ia perder a graça Da loja dele se eu fizesse uma estrada até lá É Mas acho que agora todo mundo voa também né Então dá pra chegar tranquilão Tudo certo né Loja do Night Do Brunin Do Dan Da Sam Do Forevin De quem que é esse Chopin Não sei Olha Eu sinto que é do Pedrux É do Pedrux Eu sabia Sempre é do Que tal Se o bagulho é a lastra do Pedrux mano Adorei É bem a cara dele A loja da Yu Do Carlin Do Foca Mais uma da Yu Essa daqui é do Elkin Olha que bonita Do Nanã Minha do Elkin Da Nogar E a do Tex Que também tá bem bonita né Achei bem legal Bom Essas são as lojas das cidades né Agora tem a última coisa Que é o Coliseu do Apu Que foi muito da hora Altas batalhas aqui amigo Altas batalhas Mano Aqui teve uns momentos memoráveis E muito engraçados né amiga Sim Que deram dinheiro pra nós também Essa foi a parte mais legal Aqui nós fez nosso nome né Bom da cidade eu acho que acabou Agora só tem mais uma coisinha E bom gente O tour pela cidade acabou Agora só tem uma parte do mapa Que eu não mostrei Que é a Field Reap Que é uma área lá dos inteligentes Que é da Nogar Mas se você quiser ver esse bagulho Entender que é um local muito da hora Um local mais legais da série Passa no vídeo dela Que o canal dela tá aqui na descrição Fechou? Enfim Agora a Nogar Você tá liberada Obrigada amiga Obrigada amiga Foi um prazer fazer o tour com você É nóis Te beijo em outra série Tá bom? Não na próxima Mas em outra Em breve Tchau amigo Tchau você de saudade amigo Tchau amiga Tchau E bom Acabou aqui o nosso tour E com isso Aqui se acaba O nosso último episódio De Dripcraft Caraca manos É sinceramente Não tenho palavras Pra escrever Apenas uma gratidão enorme No fundo do meu coração Obrigado Só obrigado De verdade galera Surreal É muito bom ter vocês na minha vida Vocês proporcionam coisas Que eu jamais imaginei Que eu ia poder ter É muito bom saber Que eu não vou estar sozinho É muito bom Tipo saber que Tanto nos bons momentos Quanto no fim Eu sei que vocês estão comigo Que eu nunca vou estar sozinho Mas eu sou muito boa E eu espero do fundo do coração Que vocês que assistem o canal Que fazem parte dessa comunidade Também se sintam assim Que eu tô com vocês sempre E que vocês também estão com vocês Que Juntos do Mundo é maior Tá bom? Enfim Muito obrigado do fundo do coração Pela série Vejo vocês na próxima Irmandade E é isso É nóis Falou e Oba